Hoje, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, leitura 11 Se quiseres servir A lei de causa e efeito terá ajustado aos teus momentos de agora problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça em teu favor e conseguirás, sem dificuldade, renovar o próprio caminho. Por injunções da tarefa que desempenhas, adversários gratuitos te impõem duros revezes, promovendo discórdia e incompreensão em torno das responsabilidades que te marcam as horas. Mas, se quiseres servir, a breve tempo transformarás aversão em simpatia, angariando novos amigos para a esfera de tua causa. Estorvos à realização de teus ideais te afligirão à senda. Contudo, se quiseres servir, atrairás braços inúmeros que estarão contigo, sintonizados no esforço das boas obras. Sofres a influência obsessiva da parte de inimigos desencarnados a te inibirão os movimentos, como se grilhões invisíveis te barrassem os passos. Todavia, se queres servir, nisso empenhando vontade e decisão, para logo terás convertido o desafeto em cooperação, criando a atmosfera de paz e amor ao redor de teus dias. O quadro de tuas obrigações te parece duvidoso, com vistas à possível execução dos deveres que a vida te designa no erguimento do bem, fornecendo a impressão de iminente insucesso. Entretanto, se quiseres servir, colherás novos contingentes de auxílio e verás frutecer em triunfo as flores que te pendem dos projetos edificantes. Jamais desanimes! Obstáculo é agente renovador, acumulando a riqueza da experiência. Trabalho digno é cimento espiritual na construção da felicidade. O que hoje é sombra de perturbação, amanhã pode ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Mas, para que isso aconteça por demonstração da força divina em nossa fraqueza humana, é necessário ouvidar, esquecer a nós mesmos, procurando servir. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.